Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje venho responder-vos a várias das vossas perguntas sobre os meus dentes, porque ultimamente têm surgido muitas perguntas, se eu fiz branqueamento, se não fiz, o que é que eu fiz? Portanto, eu hoje vou responder a todas essas perguntas e, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, antes de mais, sim, eu fiz um branqueamento e porquê é que eu o fiz? Basicamente, eu tinha os meus dentes caninos muito mais amarelos do que os restantes e isso depois em consulta confirmou-se, porque quando vocês vão à consulta para fazer o branqueamento, uma das primeiras coisas que vocês fazem é ver qual o vosso nível de branqueamento, de cor, dos dentes. Na escala, eu realmente tinha os dentes da frente muito mais claros do que os caninos, portanto, eu queria acertar isso e torná-los o mais uniforme possível. Eu fiz o meu branqueamento na nova clínica de Benfica e eu vou deixar o link lá em baixo para que vocês consigam aceder a todas as informações, o contacto, morada, etc. E o procedimento que eu fiz foi um branqueamento através de moldes em casa que, na altura, e penso que ainda se mantenha, era o tratamento de branqueamento disponível na minha clínica porque eu vou sempre à nova clínica de Benfica a tratar dos meus dentes. Então, também faria sentido que eu fizesse lá o meu branqueamento e foi isso que eu fiz. E é só deixar-vos uma chamada de atenção antes de explicar qual o procedimento que eu fiz. Eu, antes de fazer o branqueamento na minha clínica, eu ponderei fazer aqueles branqueamentos que vocês veem online, etc. Só que eu comecei a pesquisar a sério sobre isso e percebi que, honestamente, isso não é a melhor coisa que vocês podem fazer. E, a longo prazo, isso não vai ser bom para os vossos dentes. E, realmente, os dentes é algo que influencia imenso a nossa saúde. Portanto, eu acho que, realmente, um branqueamento no dentista pode ficar mais caro, mas, a longo prazo, vai-vos trazer menos problemas. E, então, agora eu vou passar a explicar o branqueamento que eu fiz. Então, o branqueamento que eu fiz foi através de moldes. Aliás, na primeira consulta, a doutora Filipe explicou-me tudo aquilo que iria acontecer. Disse-me para eu pensar no assunto, se eu queria fazer realmente ou não. Portanto, é mais uma consulta para vocês conseguirem perceber qual é o procedimento e como é que tudo vai acontecer. E, depois, na segunda consulta, que no fundo é a primeira que vocês vão ter, mesmo do tratamento, vocês vão fazer os moldes, que são estes moldes assim. Portanto, vocês fazem... Eu não sei o nome técnico disto, como é lógico, mas... Vocês vão lá tirar a medida dos vossos dentes. É este molde aqui que vocês vão encaixar nos vossos dentes com o gel. É isto que tem o gel para branquear. E, depois, recebem também esta pasta dentífrica, que é que vocês vão ter que utilizar enquanto estiverem a fazer este procedimento. E, depois, como é que isto funciona? Vocês colocam o gel aqui no molde. Depois, vocês, na consulta, a doutora explica-vos exatamente como é que se tem que fazer isto. Tem o procedimento correto para se fazer. Tem que se meter aqui num sítio específico. Não se pode colocar muito, nem pouco. Isso tudo é vos explicado em pormenor. Depois, vocês colocam o molde. Vocês vão fazer isto por partes. Portanto, primeiro eu fiz os de cima e depois fiz os de baixo. E colocam o molde à noite, dormem com o molde e de manhã retiram. No meu caso, eu fiz este procedimento durante 15 dias. Fiz X dias nos de cima e X dias nos de baixo. Como eu queria nivelar e uniformizar a cor dos meus dentes, eu acabei por fazer 1 ou 2 dias só colocando o gel nos caninos. Portanto, eu fiz inicialmente todos os dentes. E depois, eu acho que... Era metade de metade, mas vamos dizer que eu fiz 5 dias nos dentes inteiros, na parte de cima. E fiz depois 2 dias apenas a colocar o gel nos caninos. E resultou super bem. Isto depois é algo que vocês adaptam. Portanto, imaginem que vocês, tal como eu, querem aclarar mais os dentes carinhos do que os restantes, mas se calhar têm ou tinham uma discrepância menor do que a minha, vocês podem colocar menos tempo. Portanto, isto é algo que depois vocês adaptam e é-vos explicado tudo o que vocês podem adaptar e que não podem adaptar na consulta. E, tal como eu tinha dito, esta é a pasta que vocês têm que utilizar obrigatoriamente durante todo o processo. Só vão poder utilizar esta. Alguns cuidados que vocês vão ter que ter durante o procedimento é que, por exemplo, vocês não podem comer qualquer coisa. Alimentos e bebidas que pigmentem muito os dentes, vocês vão ter que evitar ao máximo. E quão melhor vocês conseguirem cumprir todos estes requisitos e todas estas restrições, melhor vão ser os vossos resultados. Por exemplo, vocês não podem beber café, nem chá, nem, por exemplo, caril. Claro que uma vez ou outra podem fazê-lo, mas, por exemplo, têm que lavar imediatamente os dentes. Portanto, os resultados deste tipo de procedimento dependem muito de como vocês cumprem o plano. E lá está o outro. Também um detalhe é que vocês têm que ter sempre as seringas no frio. Eu agora acabei de retirar estas do frigorífico. E outra coisa, já agora que eu estou a falar disto, aproveito para explicar que este procedimento tem a vantagem de que vocês, querendo o voltar a fazer, não têm que gastar tanto dinheiro, nem têm que gastar tanto tempo e passar por outro processo complexo, como se calhar outros tipos de procedimentos que vocês têm que fazer tudo de raiz de novo. Porquê? Estes moldes aqui, vocês ficam com eles vitaliciamente, até eles se gastarem, ficarem danificados, etc. E se vocês, por exemplo, passado um ano ou dois ou o que quer que seja, quiserem voltar a fazer o branquimento porque notam que já não está tão branco ou o que quer que seja, vocês basta comprarem as seringas, mas que são significativamente mais baratas do que o processo inteiro, para que possam voltar a fazer o branquimento e a ter os vossos resultados iniciais. Em relação à sensibilidade dentária e a contras do processo, em termos de sensibilidade dentária, eu de todo que não senti quase diferença nenhuma, aliás, eu não senti diferença comigo, eu sei que há muitas pessoas que sentem mais sensibilidade nos dentes depois de fazer o branquimento, no meu caso eu não senti, o que eu senti foi quando eu fiz o branquimento com os moldes de baixo, eu no primeiro um dia ou dois, eu quase não conseguia colocar o molde, porque eu tinha a gengiva super sensível e o molde estava um bocadinho apertado, só que depois ele largou e no terceiro dia já estava completamente estabilizado e eu consegui fazer o branquimento na perfeição. E esta questão das gengivas leva-me ao próximo ponto também, portanto, eu quando quis fazer o branquimento, que eu acho que foi cerca em setembro ou outubro do ano passado, eu não pude fazer o branquimento logo, porque eu estava com problemas nas gengivas, tinha as gengivas inflamadas, então eu tive que tratar as gengivas para conseguir fazer o branquimento que eu fiz em dezembro, se não estou em erro ou janeiro, por aí. Portanto, isto muito mais do que um branquimento, isto é um tratamento dos vossos dentes, da vossa saúde, portanto, vão ao dentista, verifiquem como é que está a vossa saúde oral, porque lá está, se vocês forem comprar também um branquimento online, eles não vão ver como é que está a vossa saúde oral, não vão saber se vocês estão prontos ou prontas para fazer um branquimento neste momento, nesta fase ou não. E isso é algo que eu acho que faz super a diferença, porque se eu fosse fazer o branquimento naquela altura, eu poderia ter problemas, porque tinha as gengivas inflamadas. Em relação a mais detalhes, preços, etc, eu aconselho realmente vocês a consultarem o site ou a verem o vosso especialista. E eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha tirado todas as vossas dúvidas, e se vocês tiverem alguma questão, podem deixar-me aqui embaixo, que eu teria todo o gosto em responder. Já sabem, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar gosto no vídeo, de subscrever o canal, de ativar as notificações, é super importante para que fiquem a parte de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.